Sintam só como é que essa birra tá bué fresca Que inventou isso, mentiu na receita É só meu molupulo e água do rio quase Chegou do vidro, com esse sol tu és Tu és a perfeita, minha cerveja és a predileta Não consigo parar de te elogiar Não exagero, mas a cerveja tem outro sabor Birra com água Refresca minha alma Não exagero, mas a cerveja tem outro sabor Birra com água Refresca minha alma Então me deixem se refrescar Assim falo, mas o quê? Nunca vou deixar de te beber Prefiro deixar minha mulher Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!